Filhos, mais um Fala Filho Luxo, olha só meu convidado de hoje, quero agradecer, Motoka Cachorro, Tchuguadinha, esse papo vai ser bom, hein? Obrigado pra caraca, terminou. Cara, eu que agradeço. Pô, valeu mesmo, valeu mesmo, brigadão. Não, relaxa, 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 relaxa. Não, mas põe, 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 não. Mas relaxa. Tocou no bolso essa paradinha aqui pra não... Onde você quiser. É bom assim, não corta isso, deixa rolando, viu? Isso é muito importante. Motoka, obrigado por ter vindo, viu, irmão? Eu que agradeço, mano. Nunca imaginei que eu ia estar um dia sendo convidado pra um Fala Félios do Durval Careca, mano, me responde uma coisa. Seu nome não é Durval, né? Não, não. Por que Durval? É Vitor. Durval é uma homenagem ao professor de matemática, um cara muito sábio que tentou durante a minha... O Paulo Freire? Não, 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 não. Eu vi que lá que o senhor afotou a foto no Axis, lá é o Paulo Freire. É, não, é um outro senhor. Aquele é o Postive Harry. Irmão do Paulo Coelho. Irmão do Paulo... É mesmo? É, irmão do Paulo Coelho. Não, zoeira. Mas é tipo, tipo esse velho pensador louco. Mas assim... Mas assim, o... Eu vejo os Paulo Coelho na rua aí, na esquina, com roupa marrom. Tem vários. Anotando placa. Os caras... Mano, os caras passam de inter-escrever. Tem vários, tem vários. São foda. Mas é o seguinte, tem uns amagedon também. Depois o cara levanta papelão, velho. Várias histórias loucas. É mesmo? Porra. E deixa eu te falar. Não, o professor de matemática Durval me ferrou durante toda a minha carreira escolar, mas no final eu consegui terminar com êxito. Em homenagem a ele, eu levo esse nome comigo porque é um nome bem feio. E eu raspei zero pra fazer uma promessa. Durval. Durval careca. É uma história resumida do... Em homenagem ao seu professor que era um filho de uma puta. Exato. Que era um desgraçado. Com digal completo. Mano, eu tive um professor de matemática que ele era mó sangue bom, mano. Sério? Pô, você deu sorte. Mano, o professor era mó... Não, mas ele era rígido. Só que ele era sangue bom, mano. Ele conseguia entreter a gente pra poder dar aula, cara. Ele fazia todo mundo rir. E nessa de fazer todo mundo rir, ele dava aula. E ele era um vaião, mano. Porra, da hora. Professor Darcy. Primeiro ele foi meu professor e depois ele foi diretor da escola que eu fui expulso. O professor Darcy... Professor... Ai, sim. Ele que expulsou? Não, não foi ele. Porra, Darcy. Não foi ele. Mas Darcy, esse nome assim, provavelmente ele fazia matemática, física, química. É um professor completo, Darcy. Ah, ele já tem um nome universal que serve pra mulher e pra homem, né? Então, exatamente. Então, o cara tem que ser flex, né? Ele é flex. Ele é flex. Totalmente. O Durval também era flex, sabia? É mesmo? Mas era casado, mas era flex. Mas era flex. Era flex. Ele, de vez em quando, derrapava. Um pouquinho? Saia de traseira na curva. Mas você vê, foi uma jogada de marketing, porque Durval careca é um nome fácil de falar. Horrível. E careca ninguém quer ser. Então, eu achei que ficou muito bom isso aí. Mas ninguém quer ser o Durval também. Também? Ninguém quer ser o Durval. Ninguém quer nada. Então, foi isso aí. Mas, vamos tocar o seguinte, meu. Agora, já que você enverteu, eu que sou entrevistado aqui no bagulho, né? Mano, curiosidade. Eu vou até... Porque eu achava que você era o Durval. Uma decepção. Não, mas a história vai muito além disso. Como você chama? É Vitor. Nunca vou me decorar. É Vitor. Mas aí, deixa assim. Vai, Durval. Mas, outra. Tinha um moleque que era o trejeito dele. E aí, na verdade, o Durval jogou no moleque. Depois o burguerito voltou para mim. É mesmo? É lógico. Eu tentei ferrar. Você tentou ferrar e se fodeu. Isso. Exato. Você tá ligado que o criador do apelido é ele que derda, né? É sempre assim. Então, aí, mais ou menos foi isso. Eu tenho tanto apelido da minha filha, porque eu sou feio, né? E o cara feio, ele ganha apelido por onde ele passa, né? Certo. Principalmente se ele perde a linha. Ah, e... Antigamente eu perdi a linha, ficava brabo. Aí ferrou. Eu sempre fui brabo, né? Então... Só que com o tempo eu passei a não ligar mais, né? Mas, mano, alguém tem apelido de boneco, pato. Pato? Pato. Caralho. Por causa do beijo. É, mano. Isso é bom, hein? É, é beijo. É um dos meus apelidos. Pato. Pato. Nossa, que apelido bota. Que apelido pato. Mano, você é um pato, tá ligado? Caraca. Que apelido bosta, mano. Que pariu, que merda, né, mano? Que apelido ruim, mano. Não, mas... Pô, mano, toca... Que é o Durval, mano. Mas... É melhor chamar Durval, mano. É melhor... Pato é um pouco... É um pouco... É um pouco... Não, você chama Durval, não. Você chama Pato. É. Puta, não é bom em nada, né, velho? Fora esse... Agora, deixa eu te falar uma coisa importante. Vamos falar um pouco de você, que o convidado é você. Motoca, é o seguinte. Eu te acompanho há um bom tempo já. E acho que a galera não... Provavelmente vai ter um geral 90% de gente. A gente te conhece já, mas tem os que não te conhecem. Motoca, como que começou? Você sempre foi motoboy? Começou antes de alguma coisa? Você gostava de moto? Como é que era? Sempre fui motoboy, cara. Sempre? Desde o início? Sempre desde os 14. Ah, mas você fazia delivery? Não, não existia. Tipo assim, já existia delivery e eu fazia. É. Porque eu trabalhei de pizzaiolo. E era uma pizzaria que no começo era pequena. Eu tô lá, tipo... Eu entrei no começo da pizzaria. O cara me ensinou. Eu entrei de aprendiz. Pra aprender a parada mesmo. Então eu aprendi a fazer pizza, fornear, bater massa, desossar o frango. Com a porra toda e entregar. Que às vezes não tinha ninguém pra entregar. Baikinha? Baik? Baik ou a pé? Não, na bolinha. É, menos? Eu com 14 anos já tinha minha bolinha, 7 e 9, pai. Escondido de todo mundo. Só eu e um camarada meu que sabia. Entendi. Moleque da escola que sabia, mano. E eu tinha uma bolinha. Nem meu pai sabia, ninguém sabia. Mas ela ficava na pizzaria? Quebrada eu não sabia. Mas ela ficava na pizzaria? Hã? Ela ficava no que era na pizzaria? Não, ficava na casa do moleque. Caraca. Depois esse meu patrão marcou, ele comprou uma outra bolinha também. E eu fazia entrega nessa outra bolinha. Entendi. Entendeu? Entendi. Era desse jeito aí. Então desde sempre, muito antes de conteúdo, caraca, ou já... Desde sempre, dessa bolinha. Peguei uma RDzinha. 135? 135. Tive 3. É venenosa. Tive 3, venenosa. Não, ali... Tive 3, venenosa. Meu, essa primeira bolinha que eu tive era zero demais. Sério, meu? Comprei de um tiozinho. Eu comecei de office boy. Entendi. Porque a primeira profissão do quebrada é office boy, né? O cara que é... Documento ali, leva pra cá. Pelo menos os jovens de 40 anos, é. Quando você era quebrada lá, que você tinha esses 16, 14 anos, qual que é o primeiro emprego? Office boy. Vim ser office boy. Mas não precisava nem ser na quebrada, viu? A gente também era. É? É, normal. Vocês também eram. É, normal, normal. Primeiro, inclusive... Inclusive, inclusive... Pô, eu... É que você é mais novo que eu. Eu tô com 34. 34? 34. Eu comecei trampando na Casper Liber com o meu tio e eu era quem entregava documento pra tudo quanto é lado. Sim. Fazia aqui prazo da céu, caraca lá. Eu comecei em corretora de câmbio, era moeda da corretora de câmbio. Era 16... Malote pra tudo quanto é lado. Mano, documento era guia rosa, guia azul, não tinha DI porque não era importação-exportação, era câmbio. Pode crer. Era financeiro, era um câmbio de exportação-exportação. Hoje em dia isso aí deve ser tudo eletrônico. Mas naquela época era tudo no papel. Sim, sim. Então tinha contrato de câmbio, então o contrato do valor lá, tinha que levar... Isso pro cara assinar, depois trazer pro cara assinar aqui, depois levar pro cara assinar lá e ficar esperando o cara ter a boa vontade de assinar. E, mano... Exatamente. É isso aí mesmo. Era só assinatura comendo solta. E aí, na verdade, também ganhava o office bosta. O office boy é office boy. Cara, eu nunca escuto esse termo, não. Mano, nós era malandro. Caralho. Porque assim, mandava de táxi, era de busão. Tanto que eu comprei com 14 anos, eu já tinha minha motinha. Tesão, tesão. Só de cambalacho, porque o salário, meu primeiro registro na carteira é R$150. R$150. Eu ia chutar... Foi no começo do plano real. Mano, meu primeiro trampo era o Itamar. Não era nem o Fernando Henrique, velho. O Itamar, cara. Caralho, caralho, velho. Comecei... Os caras iam me registrar com o RV. Ninguém nem sabe o que é o RV, mano. Sim, 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 mano. Nós somos muito antigos. Quer entrar nos cruzados também, não? Não, não. Depois dos cruzados novos e tal. Nossa, cruzado, cruzado novo, velho. Hoje eu era criança, mas eu lembro. É, não. Puta merda. Mas, caralho, motocada. Bom, aí, office boy. Daí, mandou um pizzaiolo. Mandei um pizzaiolo e sempre com as bolachias. E, mano, se... Se deixar, você faz uma pizza. Você manja? Ah, mano, eu tenho que lembrar. Pode crer. Faz muito tempo, mano. Mas eu acho que eu consigo, sim. Entendezão. Vai sair uma, duas... Uma primeira, segunda amassada ali. Vai sair zoada, mas... Não, mas vai. A gente acerta. Mas vai, mas vai. Bom, aí veio pra questão das motos. E sempre motocar. Sempre com moto e tal. Aí fui ser motoboy mesmo, né? É. Na firma de um amigo meu. O Fernando, inclusive, faleceu de covid. Pode crer. Mano, um grande amigo meu. A gente tinha contato até o... Ele faleceu até o ano. Até esse ano, foi esse ano. A gente chegou a conversar, assim, tal. A gente trocava uma ideia, mano. Cara sangue e bomba. Cara gente boa, mano. Trampei duas vezes na firma do cara, pra você ter uma noção, mano. Entrei, saí, fui fazer outra coisa e voltei de novo. E a ideia de começar a fazer vídeo com isso... Porque eu acho que você foi o primeiro de fazer esse ano. Não fui o primeiro motoboy, não. Quando eu comecei a assistir os vídeos... O primeiro que a gente viu foi o KLE, né? O Clebão. Eu sou escrito raiz do Clebão. Eu fui no podcast dele. Foi? Falei pra ele. Falei, mano. Eu sou, mano. Eu sou um dos seus primeiros inscritos, mano. Pode crer. Eu sou um dos primeiros. Tipo, não tinha nem mil inscritos ali. Eu já tava lá vendo. Pode crer. Eu sou um dos primeiros, mano. Porque tinha um cara na firma de motoboy que eu trampava, que ele assistia e ele mostrou pra nós. Entendi. Ele falou, você já viu esse véio? Que mó véio louco. Aí nós começamos a ver o véio com a Cyber Shot na XJ preta. Com a Cyber Shot no peito. É. Regaçante. Que ele tombiu na serra lá de... Indo pra Bertioga também, com a XJ preta. Sim, mano. Puta merda, velho. Caralho. Mas você acompanhava também o Gonzalez, não acompanhava? O Gonzalez eu fui ver depois. Pode crer. Aí já tinha mais ou menos um ano aí que eu assistia vídeo e fui ver o Gonzalez. Não, fui ver o... Foi um pouco antes do... Foi logo que eu comecei o canal. Tá. Que eu fiquei sabendo da existência do Gonzalez, mano. Pode crer. O Mike Terrorista? Sim. Primeiro, ó. Já tinha visto o tiozão, já tinha visto o Mike Terrorista. Aí comecei a pesquisar os motoboy. Pode crer. Aí eu achei o Eletro Boy. O Eletro Boy. O Eletro Boy. O Eletro Boy. É verdade. Figura. Caraca, o sacojeto também tinha. Figura sim, o sacojeto. Caralho. Tinha toda essa turma do Rio Grande. Pô, nós estamos em 2013, velho. Nós estamos em 2013. Caraca, velho. O ano é 2013. É. Então eu assistia tiozão, assistia Eletro Boy. Comecei a pesquisar. Aí tinha um cara que é o Alexandre Lira, que ele é meu seguidor, inclusive. Alexandre Lira? Ideia no Corredor. Puta, ideia no Corredor. Tô ligado. Ele fez também, quando a gente fazia aqueles bocas de doar sangue, ele ia lá fazer o É mesmo, mano? Sério. Caralho, ele vai assistir isso aqui com certeza. Não, sério, velho. Mano. Eu lembro, ideia no Corredor. Caraca, velho. Você é louco. O Alexandre Lira, mano. Ele me segue aí, mano. Puta, que pariu. Que louco, motocada. Louco, mano. Tá, e aí, meu. Enfim. Daí veio a ideia de fazer a... Tinha uns outros. E aí veio e falei, mano, mas nenhum. Porque aí eu comecei a imaginar como que seria se eu fizesse. Porque eu sou meio doidinho, né? Já sou meio doido. Eu falo bem, eu tenho uma laboratória. Eu acho que daria certo. Certo. No mínimo, eu vou fazer um monte de amigo. Ou um monte de inimigo. Vamos aí. E aí, puta, aí eu comecei a pesquisar câmeras, parada, como é que faz. E comecei a pesquisar o estilo dos caras. Até pra eu não imitar ninguém. Nem que fosse por coincidência. Eu não queria fazer um bagulho igual a ninguém. Porque fazia o que, mano... É, o que eu quero fazer, mano? Eu quero mostrar. O que eu vou fazer, né? O que eu vou filmar? Eu vou filmar a realidade do motoboy. Porque filmar a desgraceira da moto correndo não dá. Sim. A 150? Sim. Eu achava que não dá, mas dá. Dá, mas vocês têm vários vídeos de peguinha. Claro que dá, mano. Você é louco. Não, olha que dá. Mas é que quando você tá nesse bagulho, você imagina que não dá. Entendi. Porque você viu os caras de motão, eu imaginava que não dava. Falei, mano, vai ser meio devagar os vídeos, mas vamos aí. E tal. Eu fiquei vendo o vídeo dos caras, os caras não aceleravam. O eletroboy não acelera. Não. O eletroboy, o Alexandre Lino também não acelerava. Você falou, é aqui. Eu falei, mano, eu acelero. Sim. Mas já acelerava todas as câmeras, né, velho? Então... Já, mano. Só não acelero. Até hoje. Hoje em dia eu tô mais tranquilo. Sim, sim. Eu acho. A câmera te salvou. A câmera te salvou um pouco. Porque a gente começa a ficar mais ponderosa. Porque começa a ficar muita gente seguindo. Você começa a ficar meio que referência. Não, eu quero que se foda. É isso que eu quero. É isso, é isso, é isso. Não, eu tô nem aí, não. É por mim mesmo. Acho que hoje em dia eu penso que, mano, hoje em dia eu tenho... Eu quero voltar pra casa. Quero ver meus filhos grandes, tá ligado? Sim, sim. Então eu pondero um pouco. Bom, pô. Então é uma boa justificativa também. Uma boa justificativa. Mas por causa de câmera, não. Tô nem aí, não. Se foda, né? Tô nem aí. Se foda. Pode quebrar, mano. É isso aí. Mas eu vou tocar. E fala uma coisa. Bom, e aí você começou a filmar. Você fazendo as entregas. E eu acredito que... E eu lembro até que você deixava o teu celular de contato, não sei o que, pro cara que quisesse fazer uma entrega, não sei o que lá. Isso foi depois. E isso eu acho que é legal, porque o cara tinha uma confiança, que além de ter o serviço, tinha ainda o acompanhamento quase que em tempo real, né? Praticamente. Ali eu postava no mesmo dia. É, então? O vídeo, no mais tardar. E acho que o cara tinha até uma segurança, né? O cara agradecia, eu lembro. O cara, porra, obrigado, meu. Caraca, você filmou, você veio. O pessoal começou a me chamar pra fazer entrega de buquê de flor pras meninas. Sério? É, porque o cara, tipo assim, tinha cara, por exemplo, o cara abrigou com a mina. Isso é bom, hein? Isso é bom pra caralho, né? Ele me chamava pra fazer uma surpresa de amor e gravar pro YouTube, cara. E eu ia lá entregar um café, sexta de café da manhã. Teve um tempo que eu montei até os pacotes. Você tinha que sair com a mina do cara também? Nunca com a mina de ninguém não, cara. Tá ligado? Põe lá, mano. No YouTube lá. Ó, essa outra parte você posta no Xvideos primeiro. Ó, aparece aqui. Ó, tem dois vídeos que eu preciso. Isso se chama voyeur, né? Puta que pariu. É voyeurismo. Não, mas o voyeur acho que é aquele que observa, né? É, ele quer ficar. Não é o que chama. Então, é. Mas o motoca... E aí você fazia entrega de amor. Eu ia ficar lá. Ah, não. Acho que eu não ia conseguir, cara. Com o cara lá olhando. Com o cara lá olhando. Ô, deixa eu te falar uma coisa. E o cara... E deixa eu te falar. Irmão, tem como você ir lá. Mas tem uns assombrados que gostam, velho. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não, mano. Só pelo ódio, né? Deixa eu te falar. Aí o cara pedia pra você fazer um buquê... Um buquê... É. Buquê delivery. Buquê delivery. E aí... Eu ia lá, comprava as flores, tá ligado? Já incluía tudo no preço. Ia lá, comprava as flores, entregava pra mina, pá. Que foi uma cesta de café da manhã que a mina não gostava do cara, mano. E ele queria, tipo... E a mina... E a mina chegou... Ah, esse cara, esse filho da puta que eu não sei o que é. Eu falei... Beleza, então eu vou levar de volta. Não! Deixa eu te falar. Uma par de doces, de chocolate. Que mina que não vai querer, pê? Puta merda. Dá uma engordada. Não tem como, né? Não tem como. Não tem a mina que não quer, pê? Ô, 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 ô. Ô, 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 ô. E aí os caras pediam, então, o delivery romance... Pedia. O romântico. Delivery buquê. E aí... E tinha o serviço, né? Eu comprei o serviço também. Tinha, tinha os trampos. Não, assim... Começou, na verdade, assim... Eu trampava numa firma de motoboy. E, mano, foi logo quando começou os aplicativos. Entrou essa onda dos aplicativos. O Gil, do sindicato, né? Ele conseguiu que os motoboys ganhassem o benefício do auxiliar de periculosidade. Ou seja, o motoboy vai receber mais pela periculosidade da profissão. Certo. Foi uma bosta. Porque teve que subir o preço. E aí ninguém mais... Todo mundo parou de pedir motoboy. E foi justamente quando eles entrou os aplicativos. Sem vínculo empregatício nenhum. Pagando porra nenhuma a mais. E foda-se. As firmas de motoboy... Hoje em dia você nem vê as firmas de motoboy. Morreram, né? Morreram. Porque foi bem nessa época aí. E eu já tava filmando, fazendo meus vídeos. Entendi. E aí... O bagulho ficou fraco, mano. Fiquei uns... Eu vejo ainda um pouco aquela log, né? Que eu acho que... Mas a log não é firma de motoboy. É aplicativo. É aplicativo. Esquece, esquece. Entendeu? Tem umas... Tem express, mas, mano... É... Mas zoado. Tem uns contratinhos ou outros que é bom, mas, mano... No geral, é zoado. Enfim. Começou... Aí começou essas paradas aí. E, mano... Fiquei uns meses ali vivendo da pizzaria. Porque eu trampava no esporádico. Isso aí se chama esporádico. Motoboy esporádico, né? Certo. E indo pra pizzaria de final de semana. Mano, o salário que eu ganhava no motoboy esporádico... Só dava pra praticamente pagar a prestação da moto. E aí o resto, mano... Pra viver... Era aqueles 800 conto por mês ali que dava de pizzaria, mano. Fora as caixinhas que às vezes vinham e tal, não sei o que, né? Juntando tudo, dava uns 800 conto por mês. Só final de semana. Puta que pariu. Tava uns 800 conto por mês na época. Tá ligado? Já era ruim. Sim. Já era ruim. Hoje em dia, então, impossível. Tá pior ainda? Não. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o que você faz com 800 conto? Nada. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não faz nada. 800 conto naquela época já era ruim. Não, sim. Hoje em dia, 800 conto não é nada. Entendi. Não, mas até eu acho que pra juntar os 800, você tem que trapar aquele um louco, né? Sim. Todo final de semana aí. Porque o que eu sinto, até falando da minha vida, é que pra você ganhar o mesmo tanto que você ganha, você começa a trabalhar duas vezes mais, três vezes mais, lá, lá, pra manter o que você faz, porque senão você tá fudido. Sim. É isso que eu já fazia, né? É aquilo que eu quis dizer, entendeu? Dos 800? Sim. É o que eu já fazia na época. Trampava de dia e de noite. Porque senão você não rende. De não. Puta que pariu. Entendi. Porque, mano, eu lembro até, cara, isso acho que é depois, mas eu lembro uma matéria que você fez, que era um comparativo de como se sairia um motoboy contra um piloto do superbike, né? Sim. Na época que você fez foi com o Jeff Zilva, que era meu brother, tá ligado? Ele é meu brother, ainda que ele tá aí. Mas tipo... Eu tô indo a sair lá em Osasca. Eu devo uma visita pra ele já, eu tô um ano morando em Osasca. É. Ele fala, vai lá no meu açaí. Pô. Vai na... Você foi? Não. Você foi? Também não. Então, é assim que funciona. Puta merda, mano. Mas ele vai lá, vai lá. Se eu te dou um monte de pó de açaí, mano, eu gosto de açaí. Eu acho da hora. E aí eu achei legal essa entrevista, porque tem tudo a ver, né, cara? O cara que tem uma experiência urbana é totalmente diferente do cara que tem experiência na pista. Tem muito cara que é leão de pista. Não tem nada a ver. É, porque são outras referências, são outras situações. É outro mundo. Sim, mano. Eu andando em pista não tem nada a ver. Até, mano, esquece. Esquece tudo que você sabe de rua aí. Você é o toque na rua. Você chegar na pista, você vira cuzão. É verdade. E vice-versa, mano. E vice-versa. E vice-versa. Não, meu Jeff, ele desenrola. Até porque ele tinha uma vizinha também, né? Depois ele me contou, né? Ele tinha uma vizinha. E ele desenrolava umas paradas na rua, né? Uns bagulhos do trampo dele, que ele trampava com o pai dele também. Então ele tem uma experiência de rua. Entendi. Ele tem uma experiência. Ele só não conhecia o local. Mas andar de moto na rua... Ele não tinha noção do trajeto. Você tem aquele trajeto que você já consegue dar um pau no Waze, né? Eu não preciso nem de Waze pra fazer. É, então. Isso que é legal. A gente saiu, a gente fez um desafio. Era ir do Arochi até o Masp, mostrar um pendrive lá da UOL e voltar. Era isso. Entendi. A matéria. Aí eu ganhei dele por três minutos. Foi uma parada assim. Três minutos na pista, só pra você saber, umas 200 voltas. Tipo, é bastante. É bastante. Mas aí, pô, então, aí eu assisti isso... E aí tem... Você pegou o tempo, entrega na frente do cara. É verdade, né? Entendeu? É foda. Aí cada uma, três minutos antes, três minutos antes... Caraca, você chegou três horas em casa antes. Porra, foda. Não quero incentivar ninguém a correr, não, mas... Já incentivou. Entendeu? Tá bom, incentivar agora. Não, mas vai aprender a correr primeiro, não vai... Porque senão você pode ficar saci depois, gradinha, TV a cabo. Ô, deixa eu te falar uma coisa, motoca. É... Pode dar ruim com força. Porra, você vira uma torre. Você vira um expansor de sinal. Agora, deixa eu te falar... Você vira um peso para papel, igual o Joseph Klimber. Agora é o seguinte... É... Aí depois eu vi esse aí... E aí, vamos... Tem uma outra... Que eu me lembrei aqui, mas essa é... Calma. Eu quero agora duas passagens boas, que são vídeos excelentes. Um, que é o da minazinha, que o cara dá aquela lomba atrás de você e começa aquela discussão legal e... Que é a do negão. É. Eu quero... Fudido negão. É. Eu quero saber... Veio cheio de paixão e me catou, né? Eu quero saber isso aí. E aí, meu? Como que foi essa fita aí? Qual que é a sensação de ser fudido por um negão, cara? Como que é? É grande? É... Realmente entra... Com força. Arregaça. Entendi. É dolorido. Pô. É dói. Não é legal, não. Não recomendo, não. Não é legal. Não. Entendi. Não. Mas muita gente gosta, velho. Tem gente que... É contrato, negão. Contrato. Você poderia pegar hoje em dia um delivery com isso. Né? O cara vai atrás de você. Garopinha. Agora deixa eu te falar... Não, então aí eu sei que nessa cena deu um bafafá. Porque, meu... Eu lembro que tinha uma mina na frente. Sim. Volta essa história aí que essa história é boa. Mano, o bagulho é o seguinte, mano. Nesse dia... Pra quem conhece São Paulo, né, mano? Tem aquela saídazinha da Expressa, que hoje em dia não roda mais moto. Sim. Pra... Pra local ali da Marginal Pinheiros, pra você poder pegar a ponta do José Matosso. Tem uma subidinha. Tinha uma mina empurrando um carro, mano. No maior veneno, mano. Tá ligado? No maior veneno. E tem outros detalhes que eu não posso falar, porque eu sou casado. Mantenho. Mas eu posso falar que eu sou casado, mas minha mulher entende. Eu durmo uns três dias no sofá. Mano, a mina era mó delícia, mano. Você é louco, mano. Você sentiu necessidade de ajudar, então? Eu ia ajudar de qualquer forma, mas a mina era mó delícia, mano. Entendi. Eu ia ajudar de qualquer forma, porque eu já ajudei gente que era horrível. E tudo bem. E tudo bem. Eu não tive problema nenhum em ajudar. Tá, entendi. Mas a mina era mó... Mas e se você teve uma... Ina empurrando o carro, aquela rabetona pra trás, assim. Nossa, mano. O bagulho ficou demais. Você falou, porra, eu preciso ajudar. Não. Duplicou a vontade de ajudar. E outra, né, mano. Quando cola uma, toca pra ajudar um carro, a empurrar um carro. Mano, geralmente cola outros e começa. O cara vê, olha lá, tá ajudando, vamos ajudar também. Geralmente acontece. Porque tira da cena, melhora o trânsito, né, velho? É, mano. Concorda, ajuda todo mundo. Mano, e bem ali, ela tava bem naquela saidinha, tem uma rampinha. E a mina tava sozinha empurrando o carro. Ela não ia conseguir empurrar o carro. Sim, sim. Sozinha. Tá ligado? Mano, precisava de alguém pra ajudar. E aí eu fui, pá, devagarzinho, né. Já chegando perto, já pra colocar o pé. Só que eu passei. Isso que eu passei, eu parei pra esperar ela passar um pouco e colocar o pé. Eu acabei passando dela, sem querer. Eu esperei pra poder colocar o pé. Isso veio esse pangaré emocionado e bateu atrás, mano. Mas ele bateu, acho que ele bateu do jeito que ele bateu. Eu lembro que tinha um caminhão passando junto. E eu acho que a moto dele foi pra trás, mano. Ele bateu. Eu acho que o caminhão pegou a moto dele e jogou ele pra frente de mim. Ele caiu depois de mim. Tanto que no vídeo parece que ele tava milhão. Mas eu sei que ele não tava. Sim, sim. Parece que ele tava bolado. Porque ele caiu, ele me empurrou. Foi aquela pancada da porra. Mas não. Foi o caminhão que arrastou tudo. Caralho. Foi a porra do caminhão que arrastou tudo. Quer fazer a análise do vídeo? A gente pode fazer depois. Podemos fazer. Você quer mandar depois esse vídeo? Ou qualquer coisa a gente vai fazer? Eu quero porque eu tenho o direito de resposta dos haters que me acusaram injustamente de estar errado nesse negócio aí. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma análise hoje aqui. Vamos fazer? Desse vídeo aí. Sim. Segura, segura. Mas segura que a gente coloca aqui e você fala com a... Eu exijo. Por favor, você vai ter agora. Eu exijo um direito de resposta nisso. Entendi. Porque, mano, aí começou aquele... Vai... Getty, getty e tal. Mano, e o cara todo malandrão. Deixa disso não, maluco. Não, deixa disso os caras que não precisam. Deixa disso o pessoal, né? É. Juntou um pessoal que viu a briga. Tinha uns caras de moto também. E, mano, e esse cara... É, esse cara é vacilão e não sei o que. Todo malandrão, todo mano. Eu acho que ele tomou uns três malandreques e veio. Com a boca, né? Falar. Falando, falando, falando. E eu perdendo a paciência com esse cara. Na hora que eu caminhei pra cima dele, entrou uns três na minha frente. Ele falou, mano, não bate nele, não bate nele, não bate nele. Até hoje eu penso que se eu tivesse rebocado aquele cara na porrada, não ia dar nada, mano. Porque o que aconteceu? Ficou aquele bate-boca até eu perder minha paciência. Aí eu tinha aquele bagulho da bomba de fumaça na moto. Que a gente fazia pra brincar, né? Uma parada que era pra fazer brincadeira. Pra fazer trollagem de vídeos no YouTube. Eu liguei na cara dele. O bagulho, aquele montão de fumaça na cara dele lá. Deixei nele em todo mundo. Fumacei em todo mundo. E fui embora. Nossa, se eu tivesse batido nele, eu ia montar na minha moto e ir embora. Se eu tivesse batido nele, jogado a bomba de fumaça, era igual um ninja. Gaiden ainda. Ia meter um bomba ninja. É, então. E ele ia ficar lá no show. Caraca, meu. Que fita, hein? Que fita. Nós vamos fazer essa análise aí. Vamos fazer. Como que eu devia dele? Caraca, velho. E teve um outro de uma XRE também. Até hoje eu teria descontado essa raiva. Não teria até carregado isso, né? É. Entendi. Porra, mano. Você teria botado pra fora, é? Às vezes pode ser que queria uma semiúlcera. Queria ter um manejão daquele de ela que bateu lá. Se quiser vir aí na General Osorio, a gente troca os... Agora que eu tô fazendo um Wai Tai, tá da hora. Ah, tá da hora. Se quiser trocar, faz três aulas de três segundos. Fazer uns cinco minutos sem perder a amizade. Cinco minutos sem perder a amizade? Cinco minutos sem perder a amizade. Tá bom. Já não é amigo mesmo, então? Caraca, até hoje. Mas o motocard... E teve o outro da XRE também, né? O da XRE eu virei amigo desse cara, mano. Olha aí. Caraca. Dei várias dicas depois que ele queria começar a trampar de motoboy. No final do vídeo ele me pede desculpa. Sim. E aí eu peguei o contato dele, tudo e tal, mano. Pra mandar o vídeo pra ele. Acho que é pra ele ver. Porque ele não assumiu a culpa. Ele colocou a culpa no carro. Mas ele bateu no carro parado. Dá pra ver. Dá pra fazer análise desse aí também. Quer fazer os dois? Eu quero. É outro direito de... Mano, então já era. Vamos fazer análise desses dois aí. Ele quer falar, vai falar isso aí. Não, beleza. Não, pode ir, pode ir. Eu tinha separado uns outros que se foda. Nós vamos fazer esses dois agora. É mesmo? É, isso aí. Não, vai ser muito mais interessante. É isso. Vai ser muito mais interessante. Tá bom. Que é direito de resposta mesmo. Os comentários desses dois vídeos é desativado. É desativado? Porque é só nego me xingando. Nós vamos ter que desativar aqui também, não? Hã? Nós vamos ter que desativar aqui também, não? Não sei. Talvez. Puta, que pariu. Reclama aqui, ó. A gente não vai desativar. Então, se quiser... Se quiser meter o pau em mim, só nos comentários. Porque fisicamente você não vai conseguir. Você vai tomar um pau. E aí? E aí? Aí, meu, você trocou uma ideia com o cara e tal. E... Não, rapaz, ligou ali. E depois ele me chamou. Falou, mano, eu queria trampar de motoboy e tudo e tal, né, mano? O emprego meu que eu tô lá, não lembro qual era o trampo dele. Tá ruim, tá difícil e tal. E eu dei umas dicas dele pra ele começar. Você falou, ó, carro parado, desvia. Não, eu falei pra ele não ficar brecando na... Se tiver motoboy na traseira dele querendo passar, dá passagem, mano. Sim, espera um minutinho e dá aquela... Não vai diminuir sua hombridade em nada, mano. Entendeu? Espera ali ter uma brecha no trânsito ali. Que a gente tem que... O cara que tá vindo atrás, ele tem que saber esperar também, né? Também, né? É isso que eu ia falar agora. Porque tem uns feinhos que também, pelo amor de Deus, né, velho? Porra, não tem condição. Porra, tá vendo que não tem como colocar a moto no tanto como entrar? Não vai passar duas motos no bagulho. Puta que pariu, é. Ainda mais hoje em dia que o... Naquela época ainda tinha corredor. Agora os caras estreitou, não tem mais. E aí a SUV, um espelho aqui, o outro aqui, o cara fica aqui, tipo... Mano, hoje em dia fodeu. Hoje em dia você tem que mudar de corredor. Mas naquela época tinha corredor, mano. Sim. E aí, mano, teve várias brechas ali que dava pra ele, mano. Dá uma diminuidinha, eu jogo aqui, ó. Já era. Vou embora, sigo meu caminho. É, porque tem uns caras que vem lotado, o cara não sabe nem que freio o cara tem lá. E se precisa brecar, o cara não breca, velho. Não, os caras sobe e cai no teu colo. Aqui, ó. Você pega ele aqui, ó. Sim, sim. Ô, irmão. Puta que pariu, é foda. Não, tem uns caras demais, mano. Agora fala uma coisa pra mim, Motoka. O bagulho tem que se basear no respeito, né? Sempre. Eu te respeito, você me respeita. Sim. Agora, o que que ele fez? Eu te protejo, você me protege também. Essa frase muito bonita, essa modelo atual também. Agora, Motoka... O maior protege o menor, né? Não tem isso na lei de trânsito? Tem. Na lei de Murphy também. Na lei de Murphy? Agora, na lei do Poe Steven Harry. Cara, eu só conheço a de Murphy. O Poe Steven Harry, irmão do Paulo Coelho. Viva a lei de Murphy. Irmão do Paulo Coelho. Só que ele nunca foi... Ele é alemão do Paulo Coelho. Eu só lembro que era do Paulo Freire. Não, Paulo Freire e ele é primo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Só gente boa, mano. Deixa eu te falar uma coisa. Motoka. E quando você foi pra Londres, irmão? Mano, foi da hora. Você é louco. Eu assisti lá. Jazil. Eu assisti. Você não sabia... Cara, é da hora. Nem eu saberia lá. Os caras falando tudo... Caralho. Aqui, ó. Mano. Não, eu tive que... A mão contrária. Não, tem uma parada lá que é o Square. Square é a quadra. Então, os números são da quadra e não da rua. E até você entender... Por exemplo, o número 27 tá nessa rua aqui e o número 26 tá na rua de trás. Porque é a quadra. Até você entender isso aí em inglês... Em English ainda? Você é louco. Em English. Fudeu, velho. Caralho. Aí, depois que eu passei a entender o que é Road e o que é Square. Road é rua ou avenida. E Square é a quadra. E lá é cheio de quadra. Então, você tem que procurar o endereço no quarteão. Não, e você pegou uns tempinhos venenosos, né, irmão? Aquela chuva, aquele frio do cara. Você falou, agora você tá fudido. Eu fui nessa época. É frio pra caralho, não é? Frio pra caralho. Nove... Tipo assim, é nove. Dois, três graus. De dia? Menos um de dia. Que dia? Amanhece nove horas da manhã, três horas da tarde, já tá escuro, irmão. Vai se fuder. Não tem dia. É. Praticamente, irmão. Quer morar lá? Nem fuder, irmão. Eu gosto da rapaziada de lá. Eu já falei isso em outros podcasts e tudo, mano. O motobol. É, o K, né? É o Motofilmadores de UK. É o Rafa. O Rafa Vieira. Sabe, Rafa? Rafa, abraço. Mano, Rafa, da hora. Mas é um clima maldito ali, não é? Puta, é um clima... Mano, é depressivo, cara. Ah, então, mano. É tudo cinza, viado. É, então. Eu imaginei. Galarulho. Sabe aqueles filmes que... Não tem uns filmes meio góticos? O bagulho é gótico, mano. Tá ligado, mano? É. É emo. É emo. Puta, emo aqui, ó. É emo, né? Sim, sim, sim. Todo mundo cara de Beatles. Puta, que pariu, velho. Todo mundo cara de Beatles no bagulho, mano. Assim, ó. Assim, ó. Nesse nível aqui, ó. Nossa, não. Ali já é Kurt Coben, né, mano? Nesse é, Tom, mano. Mas, ó. É climazinho, um cabo maldito, né? Eu falo. Mano, mas eu tenho vontade de ir no verão. Acho que é da hora. Que dura um mês. Não. Dura bastante, mano. Dura bastante, mano. Ninguém aguenta ficar dentro de casa. Porque as casas lá são feitas pro inverno. Parede grossona, vidro duplo, triplo, caralho. Aquecedor. Todas as casas têm aquecedor a gás ou elétrico. Alguma parada assim. Geralmente a gás, né? Sei, sei. E, mano, no verão é insuportável ficar dentro dessas casas. Vai ficar um calor. Porque ela faz 30 graus, filho. Puta, que pariu, velho. Não, entendo. Não, entendo. E o dia é mais longo no verão. Assim como o inverno é curto. É. Não sei se você estudou geografia. Você tava jogando baralho. Um pouco, um pouco. Um pouco. Um pouco. Você sabe que o planeta Terra tem uma inclinação. Sim. Entendeu? Dependendo de se passar perto do próprio mundo, tá fodido. Então, dependendo da... Por conta dessa inclinação aí, o dia é mais longo em alguns lugares e a noite. Tem lugar que durante o inverno lá... Não, se for pro Alasca, é seis meses de dia. Seis meses de noite, seis meses de dia. Exatamente. Por causa da posição do sol e pá. É boa. Isso aí. Você tá bonito, cachorro? Caralho, você tá geógrafo, então? Eu tava estudando, mano. Eu sempre fui um bom aluno. Boa. Meu problema foi só as drogas. Entendi. As drogas dominaram você pro completo. As drogas dominaram por aí. E tiraram você do caminho da luz e colocaram você na câmera treta. E aí você achou a moto e voltou pra luz. É. Entendi. Caralho. Foi isso. Eu fiz um resumo do teu podcast, você viu? Caralho, sim. Eu fiz um resuminho aqui agora. Não, porque já teve um podcast que foi isso do começo ao fim. Foi só droga, do começo ao fim. Agora você já resumiu, porra. Caralho. Você gostou? Você gostou? Pode levar. Leve isso aí. Sim, sim. Eu engulhei pra V&M. Caralho. Porra. Não, mas então. Mas eu acho que foi uma puta experiência, tá ligado? Aí eu lembro lá os picos e tal. Eu assisti o teu... Cara, é da hora. Eu assisti a tua vibe lá, velho. É da hora. Porque você conheceu um outro mundo, mano. Já foi pra fora? Já foi pra Europa? Não, a Europa nunca foi. Cara, é muito louco, velho. Eu fui. Eu tenho vontade. Você passa lá onde a Amy Winehouse ficava, na Rua dos Beatles. Aí você vê a ponte lá que guarda as joias da rainha. Vê a troca da guarda. Sim, é do caraco. Ando de barco, que na verdade o barco é um transporte público, é um busão. Só que o barco é muito louco. Tem até cantina no barco, cara. Toma. Muito louco. O rio limpo que passa no meio da cidade. Ninguém caga no rio lá? Ninguém caga no rio, mano. Tem que ir lá, pô. Cagar no rio. É. Dentro do barco. É. Com alguém filmando lá do outro lado. O cara caga lá. Pof. Só a minha lompa aqui, ó. Tipo, você vai fazer uma coisa assim. Mas é... Você é tipo um jackass, né? É, tem que dar uma. Não pode, não pode. Isso aí não pode fazer. Eu tenho vontade de fazer lá em Braga. Lá naquela pontezinha onde gravou o XXX lá. Que geralmente os caras... Uma ponte exótica e tal. Não sei o que fazer lá em cima. Não é brincadeira. Ô, Motoka, e aí o seguinte... Ia ser da hora da Gondegate, que ela é autônoma, né, mano? Ali tem que ser mijo. Pra fazer, tipo, chuva de prata, chuva de ouro. Acho que cagar também ia ser da hora. É, ou... Cai bem na cabeça do marinheiro. É, mas tem que estar uma semana travada pra dar um concreto bom. Agora, ô, Motoka... E, cara... E aí, assim... Que papo bosta. Vai caralho. Aí, assim... Pô, teve essa aí. Aí você... Volta pra cá. E, meu... É... Hoje e agora... Tá até... Moçadade, mano. De ler uma placa em português. É, né? Você ficou com o tempo lá. De pedir informação pra alguém em português e a pessoa entender. Sim. É foda, né? Você ficou com o tempo lá. Fiquei um mês. Um mês. Fiquei só um mês. Entendi. Foi suficiente. Foi suficiente. Pra eu sentir saudade do Brasil. Pra eu querer voltar. E falar... Não, 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 não. Olha os caras que estão lá guerreiros, mano. É, né? Porque pra aguentar, mano. Tem que ser... Um cara que eu conheço que nem o Romano, por exemplo, né, mano? Sempre cito ele. A filha dele tá aqui ainda. Ele não teve condições de levar a filha. Pode crer. Por exemplo, tá ele. Já tá a mulher. E agora falta a filha. Foda. Imagina, mano. A saudade. Eu fico... Mano. Eu fiquei lá um mês. Eu fiquei com maior saudade do meu moleque. Eles me ligavam, mano. Saudade da porra, mano. Puta foda, né? Pai, pai, pai. Tem filho? Não. Você não tem filho? Então, o dia que você tiver, você vai saber. Mas eu devo imaginar. Porque a saudade eu sinto como o filho do pai e mãe, né? Você sente saudade do seu pai? É, eu tenho saudade do meu pai. Tenho saudade da minha mãe quando eu tô longe. Caraca, é normal. Então, é. A gente tem ideia. Tem esse laço, né? É parecido, mas é mais intenso. É, deve ser mais intenso porque daí você é o dono da coisa, né? Sim. Eu devo imaginar. Sim, é muito louco. Eu adotei o Danube. O Kurt Coben. É. Eu adotou o Kurt Coben. Mas ele não sente saudade, não atende. É uma merda. Puta, eu também sou mó desapegadão, mano. Então, ele é assim. Não é que os meus filhos eu sou assim, mano. Ele fez quatro anos de intercâmbio na Irlanda e ele se alimentava de pituca de cigarro do chão. Conheço um cara que ele ficou seis... É, uma senhora, né? Que ela ficou perdida seis anos, mano. Se alimentando das pipocas que o pessoal deixava cair do sofá. Ela tava atrás do sofá. Entendeu? Aí acharam. Ah, chama a vó! Cara, pô. E ela tava bem, tava forte. Fez o zumbi, tava tudo bem, né? Tava se alimentando. Luxo. E aí, meu, agora, traquelezinho, tal. Hein? Que agora você tá no modo racing também, né? Eu tô no modo racing, né, pai? Porra, da hora, velho. Agora eu tô racing, né? Falta fazer mais alguns, né? Não, por favor. Mas eu preciso de uma moto menor, cara. Então, aí, eu acho que antes da gente ir pra análise, eu queria ir nessa aí. Fala um pouco da tua experiência na pista. Porque você andou com uma 09 lá aquele dia. Mas eu já tinha andado antes. Inclusive, andou legal. Foi do caraco. Eu tive... Eu acho que eu andei mal pra caralho. Cara, não. É mesmo? Sério. Se vindo de você, então andei bem, velho. Não, cara, não... Se você tá falando que eu andei bem, então andei bem. E não é porque você tá na minha frente, não, tá? Porque eu desci da moto e te falei isso. Sim. E não é porque eu gosto de você. Porque eu tenho cara que eu gosto também, eu falo. Falo, mano, tá ruim aí, tá, não sei o quê. Não, mas tem que falar. Senão o cara não evolui. Sim, mas é isso que eu falo. Eu carco mesmo. Não tem sempre tudo 100%. Entendeu? Isso eu sou. Mas por que eu falo que você andou bem? Entenda? Dentro da situação do dia. Pô, você é isolado lá. 0,9 de rua. Pneu de rua. Duro pra caraca. Macacão que você não tava se acertando. Caraca. Pista diferente que você não conhece. Caralho, o resultado foi mó pra porra. Entendeu? Eu tava numa situação completamente desconhecida. Exato. Não é uma coisa que você vive. Desconfortável. Então só do fato de eu falar assim, ô motoca, vão atrás de mim. Tenta pelo menos fazer o traço, irmão. E você tentar e conseguir fazer um pá, pá. O que você foda o joelho, cara? Mas puta, eu achei do caralho. Eu consegui te acompanhar. Pelo menos eu consegui. Foi. Foi legal pra caraca. Entendeu? E aí assim, e aí você quer o legal. Pô, louco, eu consegui acompanhar o Duval. Você vê que coisa? Caralho. E aí assim, e a hora que eu quero que você fale, porque senão eu quando falo, tudo bem, os caras hoje o escutam e tal, mas de você eu acho que a galera vai gostar também. Porque você andou com a 0,9 e preferiu andar lá com uma R3. Não foi? Cara, a R3 é bem mais fácil, ciclística é bem melhor. Então é sempre mais fácil uma motinha pequena pra começar, pra se entender, né? Entendeu? Pra se entender, acho que altamente recomendável. R3, Ninja 400, né? Sim, sim, sim. Eu nunca andei de Ninja... Eu falei da R3 porque você andou na R3, não tô falando assim, Ninja 400. Eu peguei uma Ninja 400 pra te puxar aquele dia. Sim. Fantástico. De ninjinha. Eu gosto pra caraca. É que a Ninja, pra cara que é menor é boa. Pra cara que é mais alto, grande e tal, a R3 é melhor. É mesmo? É, porque você encaixa melhor lá. Uma pessoa falou que a R3 é meio xuxa de saída em relação à Ninja. É, sim, porque tem um pouquinho mais de torque lá, o motorzinho um pouquinho mais forte e tal, mas, meu... Dá pra desenrolar. É, tem que imaginar como se fosse uma R6. Por exemplo, se eu fosse pegar uma moto de pista, você indicaria pra mim uma R3? Uma R3. Uma R3. Porque você tem um porte grande, o caraca, não sei o que. E, mano, com a pança que você tá aí, na Ninja, você vai se fuder. Eu tô aqui a matéria inteira encolhendo a barriga. É, então... Pra ninguém falar. É, mas pode soltar agora. Já que você fala. Pode, tá mais relaxado agora? Ficou melhor? Não, eu percebi que você tava tenso, velho. Tinha até mudado a roda. Não, mas não é. Tô falando sério. Eu subi na Ninja. Cara, eu também tava mais gordinho, né? Tô tentando emagrecer. Tá foda. Eu também tô tentando emagrecer. É uma merda, é uma merda. Vou começar, mano, vou fazer musculação. Faz tudo, faz tudo. Fazer reposição hormonal. Faz um round de 5 minutos sem compromisso. Vai fazendo tudo. Agora é o seguinte... Tem que achar o negão lá. Não, vamos achar. Agora é o seguinte, você... Cara, com a pancinha, velho, na Ninjinha, você não carena, velho. É mesmo? É, é doída. Só que a Ninja, mano, ela é mais forte. Sim. Tem a brasil deslizante que é melhor e tal. Mas a R3, uma suspinha invertida, você encaixa melhor fazendo... Cara, as duas são fantásticas. Porque a R3 você tem que trabalhar mais lá em cima. Pra render bem. Como se fosse uma R6. Você tem que andar mais em alta. É. Você tem que andar mais em alta. Só que a ciclística da moto aguenta pra isso, entendeu? Então, duas motos fantásticas. Mas eu iria, se fosse você, iria de R3. Não é porque você tá de amarrar, não. Eu iria. E eu tenho o carro, hein? Já nem gosto de amarrar, então... Então... Pra mim, vai dar, tá bom. Você tá com uma meia meia também, não tá? Ou vendeu? Fiz a rifa dela. Pau. É isso? Isso é importante. Fiz a rifa dela. Mas a meia meia, ela é pra empinar, né? É, né? É. Fazer um gueri-guerizinho. Ela só presta pra andar com a roda pro ar. Só isso? Foi feita pra isso? Foi feita pra isso. Se você quer ter uma meia meia pra chavarar na quebrada, você tem que aprender a empinar, parça. É isso. Se você não souber empinar, você vai ser, mano... Você vai ser tirado. Zoado. Vai ser zoado, mano. Caralho. Se tem uma porra de uma meia meia e não empina... Um bom da suja. Né? Né? Pau na... Zoado. Os caras já vão te roubar, mano. Ei, rapaz. É, os caras vão te roubar. Não, não, rapaz. Você não serve pra ter uma meia meia. Os caras já vão tomar a hora de você. Não acredito. Entendi. Entendi. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer a análise daquele negócio lá? Vamos. Vamos? Vamos. Então vou dar um. Filhos, vamos assistir chugadinha esse vídeo agora, hein? Vamos lá. Vamos lá. E aí, antes de começar. Espera. Só polícia é gente boa assiste o meu vídeo. Polícia é com C... Com CTP. Acho que é essa a sigla. CTP. Código de Trânsito do Polícia. Com CTP, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Você não quer deixar passar só pra não cair seu saco aí? Você viu o cara que tá na maldade? Sim. É que assim, ó. Posso... Aqui dá... É que assim, ó. Vou falar duas coisas, ó. Vou falar duas coisas. Dependendo do dia, mas geralmente hoje mais ainda que eu assisti com o outro, mas boneco. Mano, eu vejo que o cara tá vindo grudado. Eu saio. Porque assim, eu tenho dois medos e vou te falar. Primeiro, cara, eu não sei se o cara sabe frear se der uma merda, entendeu? Sim. E não sei se o cara tem grana pra pagar se der uma merda também. Também. Então, tipo assim, eu prefiro sair da cena e deixar o cara ir embora. Mano, vai lá, se mata. Ou tá com 20 entregue, precisa fazer as 20, senão tá fodido. Porque às vezes o cara tem esse negócio. O cara tem que fazer as 20 pra ganhar um negócio, o bônus, sei lá. O cara sai no veneno. O cara tá com três picas dentro do rabo e você quer... Você entendeu? Então, tipo assim, eu tento entender os dois lados da moeda, mas eu, por me amar, eu saio da cena, tá ligado? Por proteção. Por auto-proteção você já sai de cena. Tipo, tem dois momentos nesse vídeo que dá pro cara puxar pro lado. Dá. Só que aí, no meu ver... Pera aí. Eu acho que você encontrou um outro motaco cachorro. Não, eu encontrei um canalha. Porque assim, se você analisar, na hora que eu chego ele já... Pera aí, pera aí. Que essa frenada aqui é tesão, ó. Calma aí. Essa... Toma, toma. Essa aqui, essa foi tesão. Ele dá uma cutucada no feio. Porque, mano, você vê que o corredor tá aberto, não tem nada ali. Não tem nada. O corredor, se ele te faz fechado, pô, no espelho ele fodeu. Vou tirar, freio mais pra... Ele ia dar um quebrão, alguma coisa, né? É, ou dá uma segurada só pra baixar a frente e passar pelo espelho e tal. Beleza. Mas aqui, ó. Aqui é... Aqui é a venenosa. A outra antes dessa. Acho que é pior. Pra mim essa é a mais filha da puta. É, pra mim é essa aí. Que aí você... É tão não sei o que que você até percebeu. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Não, eu fiquei puto. Ó, ó. Vai tomar no cu, cara. Pera aí. Pera aí, pera aí. Caralho, mano. Volta, volta, volta. Porra, volta. Ele tá tentando fazer eu me perder. Sim, sim. Não, olha aí. Toma essa, ó. E ele acelerou. Ele não queria deixar. Tanto que meu baú pegou no guidão dele. Pegou, não? Pegou. Pegou. É, porque eu senti que... Aí o cara cai ali, ó. Então, ó. Pera aí, pera aí. O baú pegou, não pegou? Pegou. Dá pra sentir que deu um touch. Não, eu vou levantar aqui. Levanta, levanta. Eu vou levantar. Levanta, levanta, levanta. Volta o vídeo, volta o vídeo. Vocês viram a sequência de... Ó, ó. Deu uma chacoalhadinha aqui, ó. Aqui deu uma... Só que é o seguinte. Agora dá pra ver ele num retrovisor que ele vem no veneno, ó. Sim. Não, porque todo mundo... Ele quer te matar aqui, ó. E aí, pum, Fiesta. Sim. Não, mas agora volta. Porque a análise agora é minha, mano. Agora é sua? Agora a análise não é mais do Ivalcareca. Mas eu posso falar uma coisa? Caralho, mano. Aí juntou os dois com vontade de... Com fome, tá ligado? Então, ele tava querendo arrumar alguém pra arrumar uma treta. Ele queria arrumar e você também queria. E aí, deu bom. Eu também não deixo barato. E aí, deu bom. Deu ótimo. Deu bom, ó. Deu ótimo. Deu um vídeo de 4 milhão de visões. Todo mundo saiu feliz. Ele se fodeu, você se fodeu, todo mundo se fodeu junto. Cara, mas o mais legal dessa porra é a musiquinha. Sim. E o cara... Vão, depois você deixa fazer a análise do Fiesta, tá? Tá bom. E o Fiesta é sensacional. A do Fiesta é sensacional. Mas volta o vídeo. Vai, vai. Caralho, cada merda, mano. Tô vindo normal. Esquece o que eu tô falando. Pedindo pros policiais. Eu ia jogar esse vídeo fora. Tava uma bosta. Tô aqui. Olha lá. Ele já tá dando as freadas já. Ele já tá cutucando o freio. Não, ali foi espelho, hein? Hã? Ó, peraí. Peraí. Deixa eu botar você de... Eu não tinha chegado ainda, né? Não, não. Não tinha. Você tava lá. Ali eu não tinha chegado ainda. Não, não, não. Ali não foi maldade, não. Ó. Ó, você tá bem longe. Tô longe, tô longe. E tem o espelho, ó. Se liga, ó. Sim. Ó. Entendeu? Ali foi o espelho, não foi? Mas ele freu meio cabação, né? Cabação. Meio cabação. Mas é que dependendo do garupa também é uma merda. Sim. Entendeu? Ó, dá pra ter puxado aí já pro lado, ó. Sim. Aí já deixava eu passar. Sim. E tem mais uma que dá quando o cara cruza na frente dele que ele podia ter recolhido aqui pro lado. Sim, sim, sim. Aqui, ó. De novo, ó. É. Só que ele já tá te olhando. Acelerou pra eu não passar. Então, aí agora começa aí. Uhum. Aí começou. Já percebi que ele não tá querendo deixar. É, aí começou junto já. Sim. Ó, mais uma tá puxada. Aí eu dei uma reduzida e ele já não gostou também. Sim. Aí a moto deu um pipoca e ele ficou mais puto ainda. Só que a maldade vem agora, ó. Uhum. Ô, porra, você grilado transando nele ali, ó. E agora ele vai dar uma quebra pra você, ó. Quer ver? Pô, ele não freou ali que tá bem, mas difícil de frear aqui, ó. Que tá aberto. Ó, toma. Aquela cutucada pra ver se eu me perco, pra ver se eu bato atrás, alguma coisa. Aí eu resolvi passar. E no que eu passei... E agora ele tá no veneno aqui, ó. Aqui. Olha ele aqui no retrovisor. E o cara do FESA não tem nada a ver com o pato, ó. Olha ele batendo. Ele tentou aplicar a ultrapassagem em cima de mim e bateu. Olha o cara do FESA. E esse aqui, ó. Ele nem quis carregar a moto dele. Um cara tá levantando a moto pra ele, a mulher tá aqui. Amor, pelo amor de Deus. Não, ele largou mulher, moto, tudo. Olha o cara do FESA, ó. Olhando se o carro dele tá bem. Tipo, puta merda, mano. Caraca. Ô, posso falar? Esse aqui se fodeu muito. Vocês têm que ligar pra ele, velho. Pedir desculpa pra ele. Coitado, cara. Ô, irmão. O irmão da Estrada Amarela. Puta merda, mano. Que momento errado de estar ali, hein? Caraca, velho. No local errado, na hora errada. Dando condição de corredor, ó. Pode ver que ele tá bem pro campo. E você vê que o cara, mano, curte o carro, tá lavado, tá lusco, ó. Carro inteirinho. Tá vendo? O carro tinha zero, entendeu? Quebra chuvinha. Olha aí, ó. Vamos lá, vamos lá. Mas o legal é isso aqui, ó. Primeiro vem aqui, ó. Caralho. Você veio na puta por quê, mano? Você veio agredir por quê, mano? Caraca. Olha lá, levantou o carro. O carro tá bem. Tá todo mundo bem. Não, e o cara ali... Olha ele voltando pro carro, ó. Ele olhou de novo pra dar uma conferida mesmo, 100%. Eu peço passagem, o cara não dá. Não, esse idiota vocês ignoram. Ele não sabe de nada, vê que ele fala bosta. O cara já foi embora do Fiesta. Não, lógico. Ele já meteu mais. É óbvio. Esse foi o que mais se fodeu. E foi embora. Esse foi o que mais se fodeu. Mas não deu nada, ele foi embora. Não, mas, ô, imagina. Esse não tem nada a ver com nada. E se fodeu grandão. Não, ainda bem que ele foi embora. O que se ele fica ia sobrar pra ele. Porque o cara já tava pôr uma culpa nele. Puta que pariu. É. E o sonzinho? É bate-cabeça, mano. É música de briga. E agora? E agora, vai tomar no cu. Vai você ver. Olha o tamanho da barriga. Caralho, cara. Se você der passagem, tô pedindo passagem pra você. Se eu não der passagem, por quê? Vamos lá, tomar no cu. Vai você. Caralho, velho. O seu que é mais azul, cabe o método de bambu. Muito bom. Tem o outro? Tem o da... Tem de eu achar o nome do vídeo. Mas é, o que você queria... Aqui você queria fazer algum adendo pro pessoal? Ou é no outro? É nesse também. É nesse? Nesse também. Mas acho que a gente já meio que deu uma... Foi meio bagunçado o negócio. É. Aí se a gente for fazer... É que o vídeo é bagunçado. Se a gente for fazer um negócio, aí tá todo mundo errado. Hã? De verdade, se for botar... Ah, não. Eu não tô errado, não, pastor. Não, tá todo mundo errado. Não tô errado, não. Tá todo mundo errado. Não tô errado. Eu chego ali, peço passagem, o cara não deu. Eu pedi. Mas, amigo, eu pedi passagem. Você não deu porque você não quis. Não, mas como você pediu passagem? Bibi, você quer que eu faça o quê? Amigo, pro obsequio, pro gentileza. Não, não, não. O senhor não pode dar passagem? Você fez uma buzina lá longe. O cara, realmente, ali tinha duas situações que ele podia ter aberto. Sim. E o cara também não quis. O cara não quis? E você foi junto. Ele não quis da passagem. Aí o cara queria te derrubar. Mano, e eu com três rola dentro do rabo, tu querendo tirar? É. Eu vou forçar a passagem nesse cara. Entendeu? Eu vou forçar a passagem nesse cara até eu passar, filho. Depois que eu passar, eu vou embora. Então, aí que também que é a merda, né, mano? Você vê que o cara ficou tão no ego ferido que o cara veio na discussão, né? Ele queria mais. Sim. E aí deu toda a merda, o reboliço todo. Então, e eu tenho culpa do ego dele? É. Eu não tenho culpa que ele tenha o ego dele inflado. Não é foda. Entendeu? Que eu feri o ego dele. Fui com a agulha e estourei o balão de ego dele. Mas você tem que imaginar também que tem muito cara que... Eu sou foda no corredor. Eu quero que se foda. Eu vou deixar barato, caralho. Não tem os caras assim? Tem ou não tem? Tem. Corredor é eu, caralho. Tomar no cu. Entendeu? Não vai me passar. É, não tem? Não tem. Não vai passar. Não, que corredor é meu. Não, não vai passar. Não, mas você ficou amigo do cara? Não. Ficou amigo do cara? Ficou, fiquei. Sim. Então, luxo. A mulher está bem? A mulher está bem, sobreviveu. E o cara do Fiesta? O cara do Fiesta? O cara do Fiesta também tem um macho. Não, mas tá bom. O cara do Fiesta... Você ficou porque eu vi lá que você postou uma coisa que ficou brother do caralho e tal. É, mas assim, eu não acho que eu esteja errado em momento nenhum, porque eu não tenho nada a ver com o ego dos outros. Entendeu? Eu não sou psicólogo, então eu não tenho nada que ficar entendendo o ego de ninguém, mano. Entendi. Beleza? Mano, quando eu estou no meu momento ali de sossego, que eu não quero acelerar, ou que eu não preciso acelerar, mano, eu dou passagem no meu barato. Então, é que assim, eu vou te falar uma coisa assim, de coração, não tem nada, de coração. Se ele não tivesse freado para te derrubar, às vezes o cara não tem o domínio da motoca, e às vezes o cara não puxou, não foi de maldade. É porque o cara não tem noção do espaço, não tem não sei o que, e você pode encontrar muito cara assim, porque tem muito cara que está começando agora. Mas você vê quando o cara é camasso, que nem o cara, ele não foi camasso. Mas quando ele freou para te der o bacoletor aberto, ali um achou o outro, entendeu? Está na maldade. Essa que é a questão. Então, o meu ponto de vista é esse, entendeu? Tipo assim, se fosse eu lá no Sitcom... Mano, eu só quero passar, você está tentando um mito desse. E sabe o que eu ia falar? Se eu estivesse na Sitcom, estou falando como eu, um papo limpo, eu ia deixar passar e tivesse falado assim, olha lá, está com três pica no cu, quer se matar, vai morrer sozinho. Esse seria o meu vídeo, entendeu? Vai morrer no Brasil. Vai lá, vai lá, vai lá, se mata lá, entendeu? Depois faz um vídeo em casa com a perna aqui na aranha, fala assim, meus amigos, me ajudem que eu morri, mas ninguém viu o que aconteceu antes, né? Sim. Entendeu? Então esse seria... Mas assim, ali na... A brecada foi foda. Tá cheio de comentário igual o seu, gente, desde 2014, do vídeo lá do Carlos Gonzalez vai tomar no cu. Esse vídeo. Tá cheio de comentário. Tem gente esperando eu morrer até hoje. Não, mas é que... Vai lá, cara, se mata, que logo você não chega nos 30 desse jeito aí. Mal saber que naquele vídeo eu já tinha 34. Então, e você pilota a moto desde quanto? Desde os 14. Então, uma certa experiência nessa porra você tem, né? Tem um pouquinho só, né? Entendeu? Nenhum osso quebrado, graças a Deus. É isso. Mas você entendeu o que eu quis analisar? Tipo assim, a hora que o cara freou, ali tava maldade. Mas se o cara não tivesse feito aquela maldade lá, pode ser que era um cabaço. Não, mas ele... Antes disso ele já tava na maldade. É que o vídeo... Eu tentei passar... É que o vídeo... É que o vídeo... Tentei passar... Desculpa. Não vai passar. Acelerou. Então já começou ali. Aqui não. Aqui não. Você não vai passar, não. Tô de XRE, você tá de 150. Minha moto é mais potência que a sua, você não vai passar. Olha o meu pênis, ó. Ó, deixa eu te falar. Você não vai passar. Vamos, vamos, você tava com que moto? De factor, 150. Foi isso que aconteceu. Se você tiver XRE, ele tinha deixado você passar. Você tô de 09. Bom, bom! Qualquer... Eu quero ver não passar. Qualquer outro, qualquer outro. Se você não sai, esse cara vai passar por cima de mim, velho. Qualquer outro que você tem lá, que é da mina. O outro, peraí. O outro, eu não lembro o título. O outro, eu não lembro o título, peraí. Isso aí já passou. Não foi? Ah não, é aí mesmo. Puta colega, eu vou... Puta que... Ô, o cara foi lá... Ô, puta que pariu, peraí, velho. Peraí, e a passadinha do cara só? Olha como... Ele deve ser sambista, né, mano? Olha lá, olha o que tá indo, mano. Nike Shocks, velho. Nike Shocks. Não, é pra uma disque, cara. Peraí, peraí. E aí, caralho, peraí. É, é pra uma disque, mano. Olha lá, ó. E você tá deitado aqui, né? Com a moto em cima, é isso? Com a moto por cima de mim. Que parei, doido. Eu brequei só. Só brequei só, mano. Brequei só, mano. Tô de boa, graças a Deus. Obrigado. Minho. Que se parei, mano. Que se parei. Eu ia ajudar a mina aqui. É, mas eu parei, sim. Você parou, né? Olha. Você meteu a moto de lá. Que o cara vê. Ô, mas o cara... Peraí, velho. Que moto que é a dele, caralho? Qual que é a dele? É uma 150 também. Que tá tudo misturado. Tá tudo misturado aí no chão. Eu não sei mais o que que é, Ken. E aí, se passa... E se passa um bagulho na minha frente, eu brequei. Peraí, peraí, peraí. Por favor, velho. O mais da hora é você ir no chão aqui, ó. O quê? A parte mais legal. Eu vim me fudendo. O quê? Eu vim me fudendo, mano. O quê? O quê? O que que aconteceu? O quê? Da onde, mano? Eu ia juntar aqui. Mano, caralho. Caralho, velho. Sensacional, velho. Porra, foda-se. O que que aconteceu, velho? Eu lembro que você tá rindo no chão, né? Você tá rindo no chão, né? Você tá rindo no chão. Puta, cara. O que você tá rindo no chão, velho? Puta, minha amiga. O terror. Fala que esse cara tava vindo a milhão. Eu ia ter que se recompor antes de analisar o vídeo. Um. Um. Brequei só, mano. Tô de boa. Graças a Deus. Obrigado. Ih. Que se parei, mano. Que se parei. Eu ia ajudar a mina aqui, ó. Então, eu ia ajudar ela. Você não tá vendo a mina empurrando o bagulho? Mano, você quer falar um monte pra mim, mano? O bagulho é o seguinte. Eu tô de boa. Graças a Deus. Mas, mano, o bagulho que você tem que ver é a frente. E aí? E se passa um bagulho na minha cabeça? Esse campo acente tá no chão dele? Eu acho que é. Sei lá. Mano, brequei. Brequei. Então? Eu tô com medo na cabeça. Cara, de onde apareceu tudo isso aqui de cara? Não sei. Acho que é do caminhão ali, do correio. Ah, tá. Por que, velho? A traseira da motelha arregaçou, mano. Aqui já era Não, ainda tem Só essas gopro de hoje em dia Não deitavam a imagem Não, mas tá bom, tá bom Olha a traseira da moto dele O seu boado é de oncinha É, foi o Renato Garcia Pintou minha moto inteira de oncinha Nessa hora eu caminhei pra cima dele Porque ele não parava de falar Essa moto aí é a tua Não, essa moto é a CB500 do cara que apartou a briga Caralho, que confusão da porra Por que que esse cara foi apartar a briga, mano? Porra, mano Não, aqui já era já, né? Amigo, ó, vou falar uma coisa Se você ver dois caras brigando no trânsito Deixa Não deixa o pau quebrar, velho Não separa não, mano Só quando tomou Separa só quando der o primeiro knockdown Entra igual o juiz do UFC Aí o cara apagou, desligou a chave Aí o cara entra já Já entra já Não mata o cara não Levanta o braço e já era, entendeu? Campeão Quando der o primeiro knockdown só, né, velho Deixa quebrar primeiro, mano Deixa ver se o cara dá uma desmiolada, né? Entendeu, mano O cara começa a ficar aqui assim, ó Aí entra no meio Igual o juiz de aberto mesmo Já deita no chão no meio assim na frente Levanta o outro e tal E já era, entendeu? Tipo Aquele que o cara quer dar a chave no juiz? É, é Você muda aquele lá que o cara quer dar a chave no juiz? Não, não vi O cara queria dar a chave no juiz Mas tá na luta O cara leva uma paulada no queixo Já desliga a chave total Aí ele cai desligado E o juiz entra no meio Igual o disjuntor E o juiz entra no meio Só que o cara voltou Do nada E o juiz pula por cima dele Pra empurrar o cara pra não dar mais E tropeça e estica a perna Irmão, esse cara já acorda Vê a perna do juiz E ó E já, mano Já começa a puxar aqui Pro juiz bater ali na frente Ficou louco Ele não viu que era o juiz Ele não viu, mano Tava na treta Na hora que ele acordou Ele viu uma perna E é essa aqui mesmo, irmão Não vou perder nem fudendo Aí o juiz, ó O juiz? Aí tipo assim O cara ganhou dele E ele ganhou do juiz, entendeu? Sim Foi duas putas de títulos aí Cara, teve terceiro lugar Hoje o cara é juiz A luta de dois É, hoje o cara é juiz Tá ligado? Ele ganhou o cargo Puta que pariu É, põe essa cena da luta Que é sensacional Toca sensacional Esse vídeo Eu não sei nem o que te falar aqui É uma maravilha só, mano Foi lindo, não foi? Pô, minha amiga Pera aí que hoje é Coisa Coisa de cinema, velho Pô, minha Louco Mano, olha isso Não E o cara O cara voou por cima, mano O melhor é o cara achar Uma fleca aqui, ó Caralho Ô, eu acho O cara não tava muito juntado em você Não tava, né? Não tava nada Não tava não, mano Volta o vídeo pra você ver Volta o vídeo Dá pra ver ele vindo a 20 por hora, caralho Analise aí, por favor, motocard Que esse Aqui, ó Caralho O caminhão do Correio Tava ali Tava lá atrás Ó Nesse momento ele não tava atrás de mim Que ele não ia conseguir fazer isso Não ia conseguir Beleza A mina Ó Parei Ó o cara vindo A 10 por hora, caralho Dá pra ver a sombra dele Como que eu faço isso o que, doido? Como que eu faço isso o que, mano? Isso o que, mano? Você tá a 10 por hora atrás de mim Você quer o que, mano? Eu brequei só, mano Brequei só, mano Tô de boa Graças a Deus Obrigado Que merdeira do caralho, mano Olha o reboliço Uma moto por cima da outra Olha, mano Ah, não, o caminhão do Correio ainda tá chegando Sim Essa galera tava no outro carro da frente, ó Ah Acelerou o que? É que o foda É que o foda Se tivesse É que o foda É que a ideia E tinha duas merda aí, né, meu? Você queria ajudar a mina E se você entrasse no meio dela Ela já tava no embalo também A foder toda empurrada, né, velho? Eu sei, não sei, caralho Que merda Mas aí foi por causa Que ela era Você se impressionou com a lupa Certeza Também Mas eu ia ajudar de qualquer jeito É Eu ia ajudar, mano Eu sempre ajudo, mano Não, isso é bom Isso é bom Já precisei também Já me trouxeram guinchado De lá de São José dos Campos É Um cara me trouxe, mano De Saara Eu travei o motor da fã Lá em São José dos Campos O cara me trouxe Ô, quando minha raiz se quebrou No meio do rolê também Um cara abriu a casa dela E deixei lá Dentro da casa Lá no meio de Romeiros Com os caçaveiros Voltei Aí, ó Sempre tem alguém pra ajudar, mano Tem, né? Fica ajudar Motoca, o que você quer analisar? O que você quer analisar? Ah, não tem mais nada Foi só isso aí, mesmo Eu queria mostrar isso aí Foi só isso aí, mesmo Entendi Depois foi uma bombada de fumaça Na cara dele, já era Tem aí? Tem Tá mais pra frente Eu acho que é aí Antes Aí, ó Na hora que eu vou O cara freou Por que você não freou? O cara freou O cara freou Você não sabe frear Aprende a frear O cara da 500 freou Não freou? Freou Então, por que ele não freou? Toma Olha aí, como eu tô brabo, mano Eu tô puto Caraca, velho Peraí, peraí Cadê o... Agora eu vou voltar aqui pra minha posição Volta pra tua posição Cadê o... Caralho, onde é que tá o bagulho? Tá gravando? Deixa rolando Ó aí, ó Aí, ó Aí, ó Sensacional O que que é da bosta, mano? Sem Londres Agora você já tá racing, motoca Você pode analisar essas aí também, hein? Como é que faz pra acelerar com esse sol na cara, irmão? Eu já vi esse vídeo Já viu? Já Ele vai bater Não tá vendo nada? Enxerga não Foda-se Caralho, velho O que que ele achou que tinha? A luz no fim do túnel? Puta, mano Só usou uma senha de fuder, né? Ó o gênio, ó o gênio Ó o gênio Você tá ligado, né? Que vai dar bom pra caralho O cara não fixou a rampa Não, gênio Gênio Mas que cabaço do caralho Aprende um cabaço, né, velho? Dá pra ter brincado nessa porra Porra, mano Foda-se 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 Olha eu aí Caraca, não, pera aí Eu não lembro dessa, sim, pô Isso aí é clássica Mas, ô, pera aí, mano Olha aí Dava pra ter segurado, né? Tom Não, é que ele Foi o... Sabe qual foi o problema dele? O ego Ele quis cortar giro E vai embora Levar o documento pro cliente Porque o cliente tá esperando o documento Certo, mano Certo, truta Passei na valeta Molhei minha calça Filho da puta Até em Moga Devia ter levantado o pé E eu... Caraca, você lembra mesmo disso aí? Porra, até o que eu falei Eita Dava pra ter freado, Turval? Dizinho Puta que pariu, velho Puta que pariu, velho Olha, mano Viu ter levantado o pé Mosquei Vamos acelerar Nossa, velho E pior que você juntou Dava pra atirar pro lado? Mano, posso falar uma coisa? Duas coisas aqui Você anda com manete alto assim mesmo? Não, essa moto não é minha Porque, velho Primeiro que o tempo de reação fica uma merda Fica uma merda Entendeu? Então você já não tem a força precisa Que você tá fazendo assim Só era moda nessa época Era os vidas louca Então, mas é uma... Mano, tinha uns caras que andavam com manete tão pra cima Não, é loucura Porque, mano, você não tem força, caralho Assim, não é impossível Você ia conseguir É com a desgraça de uma moto emprestada Que o dono gosta disso Mas quando você pegar uma situação dessa de novo Mexe nos manetes primeiro Você deixa os manetes alinhados? Os manetes andam reto Tá Numa situação dessa que o bagulho surge do nada Duas coisas Ou você puxa pro lado e tira Não contra esse terço Mas tem que estar acima de 60km por hora Pra você conseguir fazer isso Se não Mata na embreagem, irmão Junta o joelho no tanque E os dois freio E foda-se E segura Porque Reduzir marcha é mais um segundo Da frenagem Deixar a embreagem Mas ali foi o que eu fiz Mas ali não deu tempo de matar a embreagem Se liga Matei sim Mata ele sim Tá vendo? Filha da puta Viu ter levantado o pé Mosquei Mão na embreagem Matou 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 É que tem uma coisa que você não tá levando em consideração A GoPro Ela joga a imagem pra longe Tava muito mais perto do que você pensa Sim, sim, sim Entendeu? Não, mas matou tá bom Matou tá bom Sim, matei ele também Matou ele também Não, mas Caralho Não, matou tá bom É, porque mano Eu mato na embreagem O que eu faço O que eu comecei a fazer na minha vida Pra ajudar um pouco Eu peguei uma rua Isolada Aí tem até esse vídeo no canal Eu pego uma trena blazer e ponho lá É, 20 metros Eu peguei numa revista Que se não me engano era das duas horas E falava assim, ó A 60 km por hora Você precisa de 15 metros Pra parar a zero Você tá a 60 Você precisa de 15 metros pra parar a zero É, eu falei Porra, mas vou tentar Aí eu comecei a parar menos Parei 8 Parei 9 e tal Aí eu comecei a colocar 80 Tem no Alântico que eu ponho 120 E aí no 120 Eu precisava de 23 metros Pra parar a zero Então eu comecei a treinar essa porra 23 metros é uma carreta É, mais ou menos isso Então, por quê? Pra você ter uma noção Do que você tem embaixo de você Da capacidade do teu freio E da tua capacidade de resposta Tipo, desse negócio Viu a merda Pum, pum Já era, entendeu? Por quê? Você vai às vezes num curso de montadora Os caras, ah, então Desacelera Aí eu iniciou a frenagem Aí agora Você inicia os freios Aí depois você vai Aperta uma baixa Mano, você morreu Você já entrou Dentro do prédio Do poço O cara no curso da Yamaha Ele me colocou dentro do carro Pra olhar Olha no retrovisor Você tá vendo alguma moto? Não Ah, então Agora você Olha mais um pouco assim Viu a moto? Vi Então, numa situação de trânsito Então você tem que se posicionar bem Eu falei Você tem que andar no corredor Não, corredor não existe Como que não existe? Corredor é coisa que motoboy inventa Eu falei, então essa moto é bom Eu inventei o corredor É, então Porque você tem canto do seco Tem canto do seco Mas é tipo assim Porque ela tava toda quebrada Eu fui Dei uma levantadinha nela E pôs pra rodar Porque eu tava esperando chegar a minha Eu tinha comprado uma igual Entendi E eu tava esperando E ele tava lá fudido Mas meu, esse negócio é o seguinte Esse susto é mata e pumba Entendeu? Mata e pumba Vou te mostrar um negócio aqui Eu não fiz Ah, vou mostrar mais um Pra você ver Eu nunca vi seu vídeo Mas eu faço isso Só é natural meu Pô, você nunca viu Não viu? Ah, vi alguns Mas esse não Caralho Então você vai ver agora O que eu fiz Esse aí que eu fiz Que quer bateria o quê? Tem outra bateria Ah, não Porra, pelo amor de Deus Vou colocar mais aqui Pelo amor de Deus Vamos trabalhar isso aí Então Vamos ficar loucão demais Vamos trabalhar essa porra Então, meu É isso que tem que fazer Ó, vou te mostrar um vídeo meu Aí eu tô Se eu não me engano Na hora que o cara Entra na minha frente Eu tô a 70 Eu tava fazendo o quê? Imprimindo Tava imprimindo Aí eu vou usar esse exemplo agora Você entendeu por que Que às vezes eu abro o corredor? Porque vê um cara imprimindo Com essa moto Não tem condição de parar Junto o trânsito Não sei o quê O cara cai em cima do meu colo Deixa esse louco passar Essa porra dessa moto sem freio Não, na hora Vai, vai, vai Vai que vai Ó, é É frenagem 60x0 Acho que é isso aí Vamos ver Aí Vamos ver Aí Esse aí mesmo Esse primeiro? É, se liga Só que a melandose Tá com a aerokeep Tá Mas mano Você tá com a moto do Carlos Gonzalez Não, é minha Essa GoPro aí Não, é a minha É a minha Ó, o cara puxa Esse cara breca do nada Irmão Segurou 60x0 Matei na embreagem Chamei aqui Ela veio no RL ainda E não tinha como puxar Porque o cara tava do lado O cara do branco O carro prata ali Não tinha pra onde você sair Ó, se liga Não tinha como fazer nada O cara Viu um alien ali na frente Não sei o que ele viu O cara da CRV preta Ó, eu puxo O cara simplesmente breca com tudo Ele breca com tudo Ele brecou porque ele tava comendo a faixa E aí ele não quis bater no busão Ele brecou Então mano É aquela A situação é igual aquela lá Qual que é a diferença aqui Motocard? É a traseira de um carro Não Sim Não, mas assim ó Aí você começa a analisar Ali eu tô mais rápido É, mas aqui ó Vamos lá Manetinho no esquema Aerokeep Aposto que ele é uma EBC sintetizada Entendeu? Não é que eu sou também o MacGyver da frenagem Mas a moto tá numa condição que eu consigo E eu treinei com essa moto antes Pra caraca Pra ver onde ela parava Sim, uma moto que você conhecia Exato Eu tava com uma moto desconhecida Exatamente Primeiro dia com a porra da moto Exatamente Toda fodida E tô lá Mano no macho Quase entrega E pau E pau Foda Ô, vinda pra cá caraca Você tá de costas Não, não, não É suave? É que eu vou ficar analisando Não, acabou Acabou É, caralho Você tava analisando, né caralho Filhos Bom, essa foi a análise De vários vídeos aí Que a gente juntou E agora A análise do que? Ele só riu, velho E agora A gente chega nos momentos finais, né? Então eu quero Matava agradecer pra caralho A tua presença aí Que jeito Obrigado, irmão E aí é o seguinte Eu que agradeço Você quer Agora o pessoal acha que eu tô Agora que o pessoal acha que eu tô errado Meu Aí 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 O pessoal já achava que eu tô errado Agora É, mas O pessoal bateu lá em casa Fica tranquilo Fica tranquilo Agora fala uma coisa Quer mandar Os dois juntos Toma O que? É teu isso aí Os dois chamou junto Não, mas depois você vê É notificação de YouTube Aí sim Mano, quer mais deixar um É o vídeo do seu canal Olha aí Tá vendo? Aí sim É, porra, amigo Agora a gente vai te falar Quer mandar um abraço pra alguém Caraca O momento é agora, irmão Naquela câmera ali Bom, queria agradecer a minha audiência Meus inscritos do canal Meus seguidores Por estar sempre aí Acredito que vai ter uma galera aqui me assistindo O pessoal que assiste o Duval da Careca Tá me conhecendo agora Já viu que eu sou todo errado Nada É nóis Chegadinha Eu tô certo Eu tô Não, você tá certo É o seguinte É Quando eu tô certo Eu tô certo E quando eu tô errado Eu poderia estar certo Então eu tô certo também Não, e se a culpa é minha Eu ponho o que eu quiser Exato Então pronto Entendeu? Então eu tô certo Beleza? Então Perfeito Quem quiser se inscrever no meu canal É motoca cachorro Com K Igual Carol Com K Também reciprocamente odiada E no Instagram oficial Motoca cachorro Beleza? Muito obrigado aí Pô, valeu, irmão E agora tem o presente aqui pra você Tem um presente pra mim? Lógico, irmão Ô, louco Você tá de brincadeira comigo, ó Esse aqui é seu Queria mandar um beijo pra minha mãe Pro meu pai Manda Pra você Obrigado O momento é agora, velho O momento é agora E, ó Vê se você gosta Esse é um momento mágico E você não sabe É o pastor que faz a production delas É mesmo? Sério, sério Eu já fui embora Não, depois você vai ver ele Relaxa A gente remove ele do programa Porque senão ele fica fazendo Ele fica fazendo um monte de coisa Aqui, miçango, caraca Não, vai que a caixa é surta Se ele tivesse aí antes Ele ia querer me exorcizar Ó Uma caneca Motor sprint Motor com a cachorro Aí, ó Tio guiadinha aí Aí sim, hein? Você sabe que em Londres É tradição Presentear as pessoas com canecas Sério? É uma tradição Nós estavam sério mesmo? É, sério Caraca É uma das maiores demonstrações de afeto Para uma pessoa Você dá uma caneca Presentear a pessoa com uma caneca Porra, a gente não sabia Eu pelo menos sabia Aqui a gente presenteia É, a gente sabia É, a gente sabia Porque lá é a tradição Você tomar o chá Dá cinco Porra, que da hora, mano Tá bom saber isso aí Eu trouxe várias Mano, eu ganhei um monte de caneca, cara Sério? Eu vim pra Londres Eu tenho um monte, cara Caralho, que da hora Sou cheio de caneca de Londres, cara Uma caneca temática de Londres Guardo com o maior carinho Porra, então pronto aí Vai ter mais uma agora Essa é a luxa Essa é você tomar O café das dez Eu tomar o resto do Red Bull Põe, põe, põe Ela já Aí sim Bom Já vou estrear a caneca nova Aí, ó Tio guiadinha Com o dedo assim Isso 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 é finesse Finesse Elegância, hein Cara, se você não levantar o dedinho Você tá vivendo errado, cara Elegância e charme Certo Só faltou a camisa da Lacoste Só faltou eu vomitar aqui Que quase Do jeito que a gente tomou energética Eu tô rotando pra caralho Agora Maravilhoso Motoka Ó Eu quero antes Não, agora aqui Saúde Saúde, irmão Já tá o dedinho junto, né? Aqui, ó Isso Agora, toma, toma, toma Senão vai errado Não, você não levantou o dedinho Ô, caralho Errou Ô, Motoka Obrigado por ter vindo, irmão Mais uma vez, viu? Valeu Foi bom pra caraca Valeu mesmo Obrigadão Um luxo ter você aqui Mano, eu tô louco pra ver isso aqui Não, fica tranquilo A gente vai fazer um Mano, é porque é gravado Tá, mano Eu tô louco pra ver Não, aí vai ficar do caraca isso aqui Vai ficar luxo Vai ser um dos melhores vídeos do canal Vai Ó, quero agradecer demais Ó, quero agradecer demais a Motosprint A vossa casa Por ser daqui o espaço A gente vai fazer esse momento mágico aqui O Fala Felha Esse toque show que você gosta demais E é nóis Obrigado mais uma vez, tá, irmão? Valeu demais por estar aqui Espero que você tenha gostado É nóis Tá bom? Valeu, irmão Obrigadão, viu? É nóis Durval careca que não é Durval e nem careca Exato E o nome é Vitor Que eu esqueci Porra Ai Mano, você é uma farsa Ó, ficou bom pra caralho essa porra, hein, velho Puta que pariu Fazer a fotinha ofícia? Vamos É aí Ô, Motoka Obrigado, irmão